Pessoal, quero mostrar pra vocês a película Titânio, galera, G20, semi-espelhada com alta redução de calor É uma película de alta performance, bloqueio de UV 99, redução de infravermelho é alta, não tem aquela ardência na pele, né? Fica legal, combinou também com a cor do carro Show, né galera? Ela é uma película que de dentro pra fora, ela fica bem clarinha, galera, porque ela é metalizada Beleza? Olha só a transparência aí, ó Quero mostrar agora por dentro e depois com a porta fechada Olha só, ela tem uma boa visibilidade, galera Top demais, ó Olha só que beleza Então, essa aqui é a G20, pra você que queria saber como é que fica um carro assim com a G20 Titânio ou Onix, dependendo do local Tem vários nomes aí, né? Semi-espelhado, é o mais certo Tá aí galera, olha só como é que fica show Beleza? G20 Titânio de alta performance Brasil Películas, Deus abençoe a todos Valeu galera!